Terminou mesmo? Sim! Então você já sabe o que você tem que fazer, né? O quê? Tirar todo o ventilador lá do quarto. Não, mas eu gosto que eles fiquem lá. Não, mas lá não é o lugar deles, então vamos tirar de lá, tá bom? O papai disse pra eu tirar aqui da sala. Não, mas lá no quarto não é o lugar dos ventiladores? Tá, eu vou lá tirar. Beleza. Então, eu vou lá tirar. Eu te ajudo. Tá. Nossa, aqui eu vou colocar no lugar que você não sabe ainda. Fala, galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Pietro Natal. Pietro Natal. Eu sou a Mamãe Cleide. Uau! A Mamãe Cleide tá conosco hoje, galera. Aí, ó. Ah, assista o vídeo todo, vocês vão ver o que o Pietro aprontou com a mamãe. Beleza? Assista tudo, vocês vão ver. Ó, e não se esqueça de ver o nosso canal, deixar aquele like. Porva! Isso aí! E, ó, ativa o sininho das notificações pra receber nossos vídeos. Nós postamos todos os dias. Todos os dias, não. Segunda a sábado, um vídeo, nove horas da manhã. Tudo bem legal pra vocês. Beleza? E, ó, não se esqueça também de mandar uma mensagem pra nós. Nós estamos deixando aqui na descrição... O nosso Facebook e Instagram. E o nosso Instagram. O Facebook e Instagram. Pra vocês entrarem lá, seguirem a gente, mandar uma mensagem pra nós e nós vamos responder com o maior prazer. Beleza? Bora pro vídeo, Pietro? Bora! Tua mãe vai te arrebentar, cara. Você tá trazendo de volta pra sala? É, deixa ela ver. Deixa ela ver. Deixa ela ver. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau 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 Ué É só se enrolar lá Pra cair É mas Ele anda mesmo Você tem cada ideia Ele anda O ventilador que anda Olha lá O ventilador que anda Agora quer ver quem vai pro seu lado Ele sai indo pro seu lado Agora vai pra o teu Nossa, que doideira, Pedro! Isso é demais! Muito doido! Só esse faz isso? Só! Esse aqui também faz isso! Olha meus cabelos! Ele é muito maluco! Olha Pedro! Ele é maluco! Acho que é maluco! Tá ficando muito doido! Ele faz muito barulho! Ué, é assim mesmo! Essa está quebrada! Mas todo só esse barulho? Não! Só esse, né? Só esse! Esse aqui faz pouco de barulho! Mas eu não sei! Ui! Mas você sabia que ele esse aqui também faz barulho? Igual que ele! Mas ele não fica assim pulando, tá? Ah, esse não pula! Mas ele faz barulho! Esse é grande! Esse deve fazer bastante vento! Esse daí faz bastante! Ele faz muito! Ele faz barulho! Eu sei que ele faz barulho! Esse deve fazer bastante vento! Não é grande? É! Olha! Olha o barulho! Olha o barulho! Olha o barulho! Olha os seus cabelos! Olha os seus cabelos! E lá! Esse daí faz vento! Não gira! Não gira! Não gira! Mas o outro até que gira! Por que esse não gira? Esse daí não é preparado! Mas esse aqui ele gira! Esse ele gira? É! Eu não sei se ele vai explodir! E ele não gira não! É por causa da pá dele! Que a pá dele tá quebrada! Esse tá girando! Esse que gira! Gira! Isso daí! Olha! Isso é louco! Olha que engenhota! Dá pra fazer assim! 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 Olha! Aparece assim! Esse daqui faz um raio-x! Daí faz um raio-x! No vento da noite! Olha! Ele tá aumentando a velocidade! É! Tá aumentando! Tá aumentando! Onde você tá com vontade de ficar com esse canto também? Ele não gira! Ele não gira! Porque é difícil gerar com duas passas! Ah é? Uhum! Olha! Ele tá aumentando! Ou ele fica muito longe mesmo! Você sabia que esse aqui também faz barulho? Sério? Uhum! Não! Eu gosto de barulho não! Antes esse aqui ele... Antes é! A gente gravou um vídeo com ele! Aquele lá gira se colocar aqui! Vamos ver! Gira! Gira! Ele gira! Só que tem que colocar na frente! Gira! Tá vendo? Gira! Gostou? Você tá vendo? O ventilador fez de na frente! Viu? Você entendi! Olha! 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 Ele tá querendo ficar doidinho! Ele tá querendo ficar! Mas é só se colocar ele mais pro lado que ele vai ficar doidinho! Olha! Ele tá pegando velocidade! Eu acho que ele só não vai andar porque ele tá em cima do caneta aqui ó! Ele vai bater no outro! Não vai! Não vai! Ele vai sim! Não vai porque ele não tá andando muito! Apenas eu também te segurei! Parou! Ele tá trabalhando! Gira que um pouco ele! Não pode colocar mão ali não! Eu vou ajustar aqui os comandos que eu vou colocar assim! Esse aqui ó! Na frente! Nossa! Agora ele vai estar andando! Agora sim! É um ventilador de verdade! Pietro e suas ideias né? É! Olha! Esse aqui ainda continua andando! Não é assim! Olha! Esse aqui mudou! Eu tava andando pro outro lado e ele entrou pra cá agora! Esse aí é... Pietro! Olha! Tá andando frio! Tá andando frio! Mas é... É assim mesmo! É assim mesmo! As higienhotas! Tá muito frio! Ah! Como... Esse ventilador... Saber que ele consegue girar um... Um ventilador... É... Bem... Bem... Brejado! Bem o quê? Brejado! Que é preso! Brejado é preso! Ah! Preso! Ele consegue girar! Você quer ver que esse aqui gira com você? Você quer ver? Não! Mas agora ele já parou um monte aqui! Agora ele não alcança! Olha lá! Olha lá! Olha lá! E esse aqui gira? Esse daí ele gira! Só que tem que estar muito pra baixo! Entendeu? Você vai querer girar? Vamos lá! É só virar ele! Olha aí! Cuidado! Cuidado! Olha lá! Ô! Cuidado! Nossa! Vai girar! É o catavento esse daí! Porque esse daí ele gira! Se colocar um ventilador na frente dele ele gira mesmo assim! O furaquinho ele já gira! Olha! Tá vendo? Tu pegou? Calma! Ai! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Olha lá! Consegui! Você quer ver que se colocar esse pra frente dele ele gira muito rápido! Você quer testar? Não! Não! Agora eu já enriquei uma inova aqui ó! Olha só! 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 Tio! Se colocar ele mais pra baixo aí ele gira! Ah! Daquelas! Vem cá! Gostei desse daqui! Você gostou? Olha só! Gostei! Você quer ver? Eu vou tirar isso aqui pra você colocar isso aí na frente! Eu vou te mostrar! Olha lá! Vou tirar esse aqui ó! Não! Pode deixar! Pode deixar! Esse aí já tá meio fraco! Mas é... 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 Bior... Olha lá! Tchau! Quer ver? Vamos! 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 Olha! Aqui vai se desligar e tudo para! Nossa! Que frio que me deu de ficar aí! Meu amor! Gelou! Beto! Olha aí! Beto, meu irmão! Gelou um pouco! Mas tá bem quente! Não, tá quente! Tá do meu lado! Eu tô com frio? Mais ou menos! Mas... Ó! Agora eu vou tirar esse aqui! E vou... Eu vou colocar essa torre na... Gente! Você quer ver? Que ele... É a geladeira de... Deixa que eu segure então! Ó! Segura! Coloca aqui ó! Vem! Aqui ó! Pode ligar! Quer ver? Olha lá! Olha lá! E a velocidade ó! Ó! Olha a velocidade do bagulho! O bagulho doido pedro! Você sabia que ele gira? Numa velocidade! Se colocar um ventilador com velocidade 1500 ele já é tão rápido que já é mais rápido que o ventilador! O ventilador... Olha! Tá batendo isso! Ai! 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 Nós acreditamos que! cara, você enrolou olha aqui, você enrolou ela, legal cara, você conseguiu distrair ela com todas essas paradas, o transventilador tudo é demais, hein, cara e agora você viu que ela saiu e não falou nada de você jogar o transventilador lá no depósito e agora? Beleza, né? dá pra brincar mais, né? é isso aí, é isso aí ficou legal mesmo, cara, ficou top não, vai ficar quietinho pra ela não ouvir senão ela vem e queria levar o ventilador embora de novo, né? é isso aí, Pietro, vambora então vambora, então beleza não, acho que ela ela foi fazer as paradas dela ela resolveu os assuntos dela vambora? vambora antes que ela volte? é isso aí, falou Pietro até o próximo vídeo, filho até o próximo vídeo, galerinha tudo bem baixinho pra mamãe não escutar falou foi 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 E aí